e passar por avaliações tem avaliações internas você entra não é um Big Mac bem alface não são a quantidade exatamente de grama de alface eu piquei um lado do outro para que a cada mordida se sinta o sabor da condimentação do produto é tudo ela é totalmente padronizado eu acredito total todos os produtos lá o pico não é qualquer jeito é um lado do outro no quarteirão é o queijo ele em forma de estrela para cada uma desse assim não é um em cima do outro ele é da estrela justamente para você sentir a cada mordida o sabor do produto se você eu vou em uma hamburgueria olha eu quando eu vou em alguma hamburgueria assim algum lugar né raramente tá ok e eu vejo uma cima do outro você não consegue você vai comer ao redor acabou o produto acabou o sabor do que tá lá e o Mac não é tudo aquela tomate grossa grossa tomate verde lá não existe um padrão da coloração do tomate 5.5 tem que seguir verde então que ele tá é e aí você você vai comer esse hamburgueria pode todo arrumadinho só tá um lado do outro se você observar nos lugares aí o tomate às vezes é verde quando você vai comer é você sempre separa e galego vou dizer logo galego é o galego só tem tomate verde só tem tomate verde deve ter gente que gosta daquilo ali né e o ponte também tem verde o ponte também o ponte é fã de verde pelo amor de Deus não sabeu verdão como é que não parece que é o vinagreta de acarajé que tem que vir ver não é é não verdade você tem peça vinagreta não quando você vir na gré para mim é azeite verde mas lá parece que o padrão dele dos outros hamburgueria é o tomate verde não existe você nunca vai pegar um tomate verde não existe que o padrão não é e quando recebemos hortifruti que ele tá a gente a gente não aceita e devolve a gente faz abertura de uma ocorrência e devolve porque não é padrão e a gente devolve e aí o treinador treina essas atendentes a fazerem todos os produtos a casa quinta são três voltas e meia o refrigerante tem x pedras de gelo é tudo rola isso também rola pequeno médio grande tem a quantidade exatamente de pedras de gelo então tudo no padrão então todo mundo é treinado eu virei treinadora com três quatro meses mais ou menos de empresa passei quatro anos como treinadora foi o carro que eu passei acho mais assim né naquela época é hoje como gerente negócio tem mais tempo e depois de treinadora virei coordenadora de qualidade de serviço onde a gente vê a temperatura dos produtos antes de servir para o cliente nada sai que tem que a gente prove a temperatura dos refrigerantes a feria tem passado para mim que você foi a feria a ficar pirômetro é o pirômetro seria um termômetro é uma mas o mcdonalds é um pirômetro a gente afere as carnes e tem que estar lá acima da temperatura de 70 graus senão a gente não serve a gente todas a chapa a gente afere todo frango carne bovina todos os dias todos os dias e aí é procedimento padrão padrão mas o mundo todos os dias a cada a cada antes de servir para o cliente ele tem que liga a chapa para servir antes do cliente tem que aferir as carnes todos os dias de frango carne bovina todos os dias não abre o restaurante sem que faça todo esse checklist com todos os produtos a temperatura da bebida é o sabor do da cebola do molho tem que provar tudo todos os dias e aí